Bom dia, tristes números, o país passou de 50 mil mortos pela Covid-19 e eu fico imaginando quantas mortes teriam sido evitadas se não politizassem, se não tivessem politizado essa questão da cloroquina, só porque o presidente da república foi o primeiro a aconselhar o uso da hidroxicloroquina. Eu como marido de médica recebo informações dos médicos, em Brasília no mínimo 130 médicos estão aplicando a hidroxicloroquina, outros se imunizaram pela ivermectina, mas fica todo mundo achando que a OMS é o padrão, que vai e volta, vai e volta num zigue-zague. Pelo Brasil todo, eu recebo informações de todos os extremos do país, dando depoimentos de que nas farmácias está faltando a hidroxicloroquina, a ivermectina, porque as pessoas não estão indo mais na conversa, felizmente, de gente que está vivendo de semear pânico. Eu fico imaginando quantas mortes teriam sido evitadas e depois que isso passar, essa peste passar, espero que a gente investigue para apurar as responsabilidades por tudo isso, inclusive pelos desvios, pelo covidão que está aí, em que as pessoas estão se aproveitando para ganhar dinheiro em superfaturamentos e negociatas com respiradores e materiais que deveriam salvar vidas. Então, se está se falando aí, eu já comentei aqui de corticoides, mas aí já é lá no fim, depois que a pessoa foi entubada, que já está ocupando UTI. A cloroquina é para os primeiros dias. Eu ouço tantos médicos falando nisso que não tenho o menor receio de passar adiante para vocês a respeito disso. Bom, um outro assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é o voto do ministro Marco Aurélio. O único soldado que passa o certo no batalhão, esse sim, porque foi 10 a 1, ele perdeu. O Supremo manteve essa coisa que as escolas de direito vão estudar no futuro, esse inquérito da fake news, em que o próprio queixoso é que abre um inquérito, investiga e vai julgar, e denuncia e vai julgar, contrariando a linha 1 do artigo 129 da Constituição, dizendo que é privativo do Ministério Público apresentar a ação penal. O ministro Marco Aurélio lembrou uma coisa óbvia, que o tribunal se chama Supremo e não Absoluto, e está agindo como Absoluto, como Tribunal de Inquisição. Infelizmente é isso. Bom, outra questão, fala em Supremo, o ministro Luiz Fux está designado como relator para apresentar o seu parecer sobre uma tentativa de fazer diligência no telefone do advogado de Adélio Bispo, que fora apreendido em dezembro do ano da tentativa de assassinato, do advogado doutor Zanone, Zanone Manuel de Oliveira. Porque se for periciado o celular, a chance de reabrir esse caso vai ser grande. Por falar nisso, a Polícia Federal mostrou por que foi arquivado um processo na Justiça Eleitoral contra a candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque não se encontrou disparidade entre os bens patrimoniais dele e a renda declarada no imposto de renda entre os anos 2012 e 2014. E aí a gente vê que há um barulho muito grande em torno de um assunto, porque ele é filho do presidente e a tentativa é atingir o presidente. Em Brasília houve mais uma manifestação e também a apreensão de algumas bobagens como dois rojões numa chácara que foi invadida pela polícia. A gente chega à conclusão, e eu me inspiro no meu colega Guso, de que a esquerda corrupta é menos perigosa que a chamada direita extremista. Extremismo não é cortar a garganta como a Al-Qaeda fazia. Extremismo hoje, para a mídia brasileira, é xingar o Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia.